Crimes brutais, bárbaros, com requintes de crueldade. Mulheres que foram mortas por companheiros e conhecidos por motivos ainda a serem esclarecidos. Mas como fazer para que este tipo de crime não ocorra mais? A representação contra os agressores é um dos primeiros passos, segundo a polícia. Os números são assustadores. No ano passado, em todo o estado de São Paulo, quase 90 mulheres foram assassinadas. Só em janeiro deste ano, foram 11 casos de homicídio contra mulheres. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. No país, os números preocupam ainda mais. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Estudos revelam que cerca de 13 mulheres são assassinadas todos os dias. Uma média de um caso a cada duas horas. Na maioria das vezes, crimes brutais, violentos, como o que aconteceu no último domingo em Rio Preto. Simone Moura Facine tinha 31 anos e foi encontrada acorrentada na cama nesta chácara na zona norte da cidade. Ela teria sido morta com golpes de marreta. A polícia encontrou no corpo da vítima sêmen, que pode indicar também violência sexual. A família ainda não se conforma com o que aconteceu. A gente não consegue acreditar, não dá para acreditar ainda, não caiu a ficha de ninguém. E estamos aí nesse sofrimento, nessa luta. No começo do mês, o corpo de Marlene Alves, de 52 anos, foi encontrado com um tiro na testa, na zona rural de Badibacite. O carro, a bolsa e celulares foram levados. O que traçou uma linha de investigação para a polícia como latrocínio. Poucos dias depois, em 9 de março, um rapaz de 21 anos se entregou à polícia depois de espancar até a morte a namorada de 17 anos. José Emílio Pereira Júnior agrediu a jovem com socos e um cabo de rodo. Evelyn Janaína Cordeiro de Oliveira morava com o namorado nesta casa, no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. Mas o que fazer para, pelo menos, tentar evitar crimes assim? A delegada da mulher diz que o primeiro passo, quando o suposto agressor pode ser o companheiro, é denunciar. Ela tem que romper essa corrente da violência, porque, como eu sempre digo, a violência é crescente. E, às vezes, o resultado pode ser esse que nós estamos aí assistindo, né, a própria morte. 2006 foi o ano em que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que tinha o objetivo de diminuir a violência contra as mulheres. Pois é, tinha, porque os casos só aumentam. Em Rio Preto, só este começo de ano, a delegada recebeu 140 pedidos de medidas de proteção. O que significa também que as mulheres estão denunciando mais. Ela tem que procurar ajuda para saber lidar com esse seu companheiro. Nós temos que dar o primeiro passo, buscar ajuda. A gente está vivendo de medo aqui. Isso não pode ficar assim, filha. Tem que tomar uma providência.